Pessoal, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e de acionar o sininho para receber as nossas notificações, beleza? Sobrado aqui na região do Vila As Boas, próximo aqui a Rua Bom Pastor, a Rua Gastronômica, né? Imóvel aqui em localização privilegiada, vaga de garagem para até quatro carros, sendo duas cobertas e duas descobertas. Área construída de 271 metros quadrados, em terreno de 330 metros quadrados. Imóvel excelente, com acabamento finíssimo, jardim. Aqui, vidro reflecta champanhe. Existe o reflecta bronze, o reflecta prata, né? Então, esse aí é um reflecta champanhe, ok? Aqui, um detalhe aqui especial da aplicação desse revestimento, que imita aqui o aço velho, né? Parede retroiluminada, porta pivotante de madeira maciça. Imóvel riquíssimo em revestimentos em porcelanato polido, em travertino. Já aqui no hall de passagem do imóvel, a gente observa aqui esse jardim de inverno aberto, tá? É um jardim de inverno aqui, totalmente integrado a esta sala. Escada aqui, que dá para o segundo nível, toda em travertino, com corrimão e aço inoxidável, que nós vamos observar depois. Sala aqui, para até dois ambientes. Integrado a esta sala aqui, um lavabo, né? Um lavabo aqui com bancada em travertino. Lustre no lavabo, olha que legal, olha que bacana. Acabamento finíssimo, né? Imóvel com detalhes assim, especial. Revestimentos aqui em porcelanato polido. Olha o home desta sala com pé direito duplo. Painel até o teto com sanca em gesso, com iluminação direta e indireta. Projeto luminotécnico todo em LED. Sala totalmente integrada ao espaço gourmet e integrada também à cozinha. Aqui também integrada a sala, nós temos esse espaço de escritório todo planejado, com bancada, né? Aqui com o home também para instalação de TV. Lembrando que esse espaço também pode ser transformado em um quarto, ok? Aqui agora nós vamos para o espaço da sala. Uma sala bem ampla, totalmente aqui integrada, que é o espaço gourmet. Que pode ser privado aqui com a porta em blindex. Espaço gourmet aqui com o home, né? Já com TV. Alguns itens ficam na negociação do imóvel, tá pessoal? Nós vamos aí deixar na descrição do vídeo os itens que ficarão aí na negociação referente a esse imóvel, ok? Aqui nós temos o espaço de cozinha também integrado à sala. Cozinha toda planejada. Cozinha aqui com iluminação em pêndulo, né? Muito bacana, muito bonito. Bancada aqui é em granito. Fica na cozinha a geladeira, lava-louça, o filtro, né? Fica também aqui o micro-ondas, o forno, o cooktop, sugar. Nesse espaço da cozinha fica todos esses itens, ok pessoal? Aqui no espaço gourmet vai ser retirado a geladeira, né? Vai ser retirado aqui do espaço gourmet, tá? Integrado também aqui ao espaço gourmet, nós temos a área de serviço. Toda planejada, que recebe água aquecida, tá? Aqui nesta área de serviço. Riquíssimo em armário, com bancada em granito, muito bacana. Corredor lateral aqui. Um corredor amplo, né? Um corredor bem espaçoso. Detalhe aqui do pé direito, aqui do sobrado, né? Imóvel riquíssimo em lindex. Olha o detalhe aqui deste espaço gourmet. Espaço gourmet também todo planejado, com bancada em granito, cooktop já instalado. É... muito bacana. Lembrando aí pessoal, na descrição, nós vamos deixar anotado aí o que fica no imóvel, ok? Piscina retroiluminada, com aquecimento, ok? Piscina aquecida. Aqui uma visão externa aqui do espaço de piscina, né? Aqui integrado à piscina, nós temos um banho, né? Um banheiro social, que recebe água aquecida também. Nós vamos dar um... Uma observação aqui no detalhe aqui do nicho. Tá vendo? Esse revestimento, ele é com pastilha de vidro, né? Pastilha com detalhe em espelho. Muito bacana, muito bonito. Pêndulo também aqui no banheiro, né? No banheiro social, aqui que serve o espaço gourmet e a piscina. Olha só o detalhe. O espaço, o projeto luminotécnico todo em LED, ilustre, magnífico. Aqui, escada em travertino para o segundo nível, né? O rimão em aço inoxidável, vidro aqui, reflete a champanhe, né? Muito bacana, muito bonito. Detalhe também do revestimento aqui, que imita o tijolinho, muito legal. Olha o detalhe do lustre, que bacana, né? Aqui o hall de passagem para os quartos e em todos os quartos, pisos laminados, tá, pessoal? Olha que coisa linda esse painel que vai até o teto e o detalhe do lustre. Olha que acabamento espetacular. Como eu disse aí, né? Aqui nós temos o hall de passagem com pisos laminados. Aqui, uma porta pivotante, que dá passagem para uma sacada externa, com visão aí do condomínio Amantini, ao fundo, né? Ou melhor, à frente, né? Muito bacana. Localização privilegiada aqui no Vilas Boas. A menos de um minuto aqui da Rua Bom Pastor, que é a rua gastronômica aqui em Campo Grande. Aqui é o primeiro quarto, que são duas demi-suites, tá, pessoal? Laminado nos quartos também, que dá o conforto aí de poder andar descalço, né? Não tendo incômodo com frio no piso, né? Um quarto bem espaçoso, bem bacana. Nesse quarto aqui nós temos um espaço de uma sacada, né? Um detalhe aqui com revestimento em 3D, né? Na sacada. Agora nós vamos para o banheiro, que serve aqui as demi-suites, né? Cuba dupla, com bancada em granito, também com armário, espelho revestido, né? E o detalhe do lustre aqui no hall, entre as duas demi-suites. Aqui o banheiro, que serve, né? As duas demi-suites. Também com revestimento em 3D. E no nicho ali, as pastilhas em vidro, né? Muito bacana, muito bonito. Aqui a segunda demi-suites. Toda planejada com sanca em gesso, né? Com eliminação direta e indireta. Painel negro aqui na cabeceira da cama, né? Olha que legal. Armário com espelho revestido na porta do armário, né? Na porta inteira. Home aqui com bancada de estudo. Muito bacana, muito legal. Quarto climatizado com ar-condicionado. Detalhe do espelho do interruptor com espelho negro, né? Muito bonito, bem bacana, bem legal. E aqui no nível superior, nós também temos um espaço aqui pra guardar mala. Pra guardar, né? Os objetos aí que você queira. Bem bacana também, bem interessante. Aqui a suíte principal. Uma suíte bem ampla. Com cabeceira aqui, amorfadado, né? Com veludo, amorfadado no veludo. Pêndulo aqui com iluminação direta. Também é indireta. Cristal aqui no lustre, né? Muito top. Home ali com acabamento em laca. Aqui temos uma sacada aqui, né? Integrado à suíte principal. Com peito rio aqui em blindex com o rimão em ácido inoxidável, né? Piscina lá, retroiluminada, né? Com visão ali. Muito legal, muito bacana. E aqui agora nós vamos para o espaço aqui integrado a este quarto, né? A suíte, o closet. Um closet bem amplo aqui com armário fechado, né? Um closet aberto, né? Espelho que reveste aqui também a porta até em cima. Bancada aqui para maquiagem, né? Muito bonito, muito bem preparado. O lustre magnífico aqui no closet, né? Muito legal. Aqui o detalhe aqui da banca, né? Da bancada de maquiagem. Com espelho e iluminação em LED. Olha o detalhe do banheiro que serve a suíte principal, que é a suíte master. Cuba dupla. Armário todo planejado. Espelho com detalhe em bisotê. Muito bonito. Revestimento tanto do piso como das paredes que imitam o mármore. Muito bacana. Acabamento finíssimo. Hidro. A hidro recebe água aquecida também, ok? Água aquecida aqui no banheiro da suíte master, tá? Detalhes assim finíssimo, referente a esse imóvel. Nós estamos aqui próximo à universidade, tá pessoal? Nós estamos próximo a hospitais, shoppings, localização privilegiadíssima aqui no Vilas Boas. Como eu disse antes aqui, nós estamos próximo dos pontos gastronômicos mais importantes aqui de Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Detalhe aqui muito bacana. Pessoal, ligue aí, agende sua visita e venha conhecer mais esta excelente oportunidade aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e de acionar o sininho para receber as nossas notificações, beleza? Não se esqueça também, pessoal, de compartilhar os nossos vídeos aí para continuar nos ajudando, ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.